Por favor, Charlie Rillier ganhou com um score de 265 e 19 abaixo do par. O meu português não é muito bom, mas muito obrigado, é quase o que você vai sair de mim. O segundo, eu gostaria de agradecer o torneio sponsor, JHSF. Nós, como latino-americanos, não conseguimos fazer isso sem sponsors. O curso superintendente, acho que todos os jogadores vão attestar que o curso foi em ótimo condition. Bem, eu pensei que foi muito bom. Obrigado por Zendibola Vista, por estar aqui. É ótimo, eu sempre amo vir aqui. Você sabe, eu estou aqui no balcão, eu sou de New Zealand, me lembra de New Zealand, sem nada de carne no fundo. E aí, depois, o fãs e fãs e fãs que vêm para todos, foi ótimo. Foi ótimo ver a gente lá. Obrigado a minha equipe, meu irmão, por estar aqui comigo, por estar aqui no caminho. E aí, todos os latino-americanos que trabalham com todos os dias. Nós não podemos fazer isso sem você. Então, obrigada.